É pra amassar, é pra amassar É Deus manda amassar, amassar E se no laço do passareiro Deus está quebrando o laço na tua vida, viu? Alabanduque, alabanduque, alabai Urebi comandarabai Urebi comandarabai Se descida na presença de Jeová Uraba calabara, alabacarabasai Porque o diabo da terra é dó Alabanduque, alabanduque, alabandai assai O diabo ele luta 24 horas Alabanduque, alabanduque, alabanduque E tu não consegue se afirmar Alabanduque, alabanduque, alabandai assai É pra amassar, é dia Nesta manhã tem vitória aqui Tem milagre, tem milagre, tem milagre pra você aqui Tem milagre, tem milagre pra você aqui O meu Deus manda, eu te digo já Tem milagre, já, já Tem milagre na tua vida, viu Recebe milagre, recebe milagre, recebe milagre Dos pés até a cabeça, da cabeça até os pés Receba o teu milagre, recebe o teu milagre Querendo Satanás ou não, na tua vida tem milagre Tem milagre, tem milagre, tem milagre Receba fogo, fogo, fogo Manda Jesus fogo nos pés dela aqui agora Manda Jesus aqui, fogo na canela Fogo na canela, fogo na canela É fogo, e vai queimando agora Toda a enfermidade, e vai queimando agora Toda a enfermidade, e vai queimando agora É todo mal, da cabeça até os pés Dos pés até a cabeça Manda fogo Jesus aqui agora Na cabeça Tem milagre em Parate, viu Porque a ordem pra você É pra amassar É pra amassar É pra amassar É pra amassar Ele tá visitando agora as veias do teu coração Recebe agora aí Uma injeção Recebe, recebe Re, ssss, re, mandou que medeba Ssss, re, mandou que medeba Ssss, re, mandou que medeba Isso aqui no coração O Senhor quer andar Contigo assim Contigo assim Contigo assim É pra tu amassar É pra tu amassar Tudo aqui agora Receba fogo Ssss, re, mandou que medeba Você precisa de vitória Sim É pra amassar Vai marchando assim É pra amassar É pra amassar Não pode parar Não pode parar A guerra que tu enfrentas É batalha Mas Deus quer você Na presença dele assim É pra amassar É pra amassar Ele vai vendo O teu lado assim Mas Quando tu não tem força Pra amassar